Com atividades suspensas desde maio, o Fórum Eleitoral de Presidente Dutra está voltando aos atendimentos de forma presencial. Mas para isso, o eleitor terá que fazer o agendamento prévio para o atendimento. Desde a última segunda-feira, o Fórum Eleitoral de Presidente Dutra está atendendo de forma presencial. Esses atendimentos são realizados das 13 às 19 horas. Quem optar por outro tipo de atendimento, seja ele remoto, pode sim entrar em contato através do telefone, e-mail ou de aplicativos como o WhatsApp. Pelo nosso calendário, nós retornamos às atividades presenciais no dia 20 de julho. Então, 20 de julho, aqui no artigo 2º, é o nosso marco para a gente retomar as atividades presenciais. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que vai todo mundo para a porta do cartório, fica feito louco, querendo falar com a dona Chica, né dona Chica? Não é assim uma loucura, né povoado, todo mundo pulando aí em cima da senhora, querendo falar com a juíza, aquela coisa toda? Não. Não é porque o cartório vai abrir que a gente vai aceitar aquela multidão de gente. O cidadão pode, inclusive, verificar a relação de telefones e e-mails no site www.tre.ma.jus.br. Por lá, será feito o agendamento para o atendimento presencial. Nessa fase, cabe ao juiz definir o quantitativo de servidores necessários para atender a demanda. Primeira coisa é que o cartório eleitoral, ele está todo disponível na internet. Então, eu posso tirar pela internet certidão de quitação eleitoral, certidão essa que qualquer coisa já vem lá com a profissão, geralmente se procura muito, não é dona Chica? O pessoal quer ver a profissão lá na certidão de quitação eleitoral? Essa certidão que é retirada no site, ela já é, ela já se coloca, não é? É possível que vocês ingressem com esse pedido na internet, no site do TRE ou no site do TSE. Pagamento de multa no Banco do Brasil, não precisa mais levar o comprovante para o cartório, porque é feito já a comunhão, a integração dos dados, então pagou, espera só um minutinho, que aí já sai a questão da quitação eleitoral e etc. O E-Título, que é o aplicativo do celular, eu vou até pegar aqui o meu para mostrar para os senhores. Aqui é o meu E-Título, acho que, aqui é o meu título de eleitor, não tem a foto, porque a juíza é danada, sempre trabalha, não teve tempo de fazer biometria. Então, nós temos vários mecanismos de não ir, de não ingressar no cartório. No período que antecedeu a reabertura do fórum, a juíza eleitoral, doutora Michele Amorim, responsável pela 54ª Zona, realizou reuniões virtuais, a fim de explicar como seriam esses procedimentos de reabertura. Em virtude da pandemia, nós vamos nos tornar super tecnológicos, na realidade, né? Então, a gente vai usar muito o WhatsApp, nós vamos usar esses sistemas de web conferência, justamente para evitar qualquer tipo de aglomeração e que a gente passe alguma doença. Infelizmente, o coronavírus, o ser humano, é o transmissor dessa doença. Então, a gente tem que se resguardar, né? Ninguém quer, ninguém aí doente, tá bom? A 54ª Zona, além de Presidente Dutra, inclui também os municípios de São José dos Basílios e Joselândia.